Vocês estão ao ouvir. É isso aí, pessoal. Olha, hoje, se você está nos esperando aqui para conversando sobre fake news, olha, o papo hoje vai rolar e vai rolar bem legal. Por quê? Nós hoje vamos discutir esse tema, que é o tema do mundo, o tema que hoje está preocupando nações, que está preocupando dirigentes, que estão preocupando pessoas de um bom nível social, mas as pessoas pobres também. Afinal de contas, o mundo com problemas sempre aparece aquele engraçadinho que quer usar da mentira para poder tomar partido em alguma coisa e provocar o maior problema para as pessoas. Imagine que, neste momento, estamos vivendo um momento de pandemia nesse país chamado Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Mas só para setorizar aqui no Brasil, tempos atrás, a questão da saúde, que hoje também está muito em voga, estava sofrendo com a questão da fake news na saúde. E olha, onde é que rolava esse problema? Os grupos de WhatsApp das famílias. O grupo de WhatsApp das famílias é um lugar de aconchego, é um lugar de trocar ideia, é um lugar de aproximação. É isso aí, pessoal. E cada vez mais tem sido atacado de vocês por essa praga chamada fake news. Conversando. Essa praga tem um antídoto para a gente poder vencer. Olha, o papo hoje vai rolar. E a gente vai rolar. E vai rolar. Bem legal. As ideias, os conhecimentos, as sugestões, as estratégias para a gente se proteger dessa questão da fake news. E, basicamente, vamos trabalhar com aquilo que a gente chama de WhatsApp. Essa ferramenta que está cada vez mais popularizada e é ali que a gente vai discutir. Como a gente pode se proteger das fake news nesse espaço do WhatsApp, mas também em outros espaços. Então, com o apoio aqui dos colegas do Vaza Falciane, que é o nosso parceiro aqui, desde sempre, que está trabalhando com a formação, junto com a gente do Imprensa Jovem, programa da Prefeitura de São Paulo, do qual eu estou coordenando há 15 anos. E aqui com a colega, a gente está aqui com o pessoal também, EducaMedia. É isso. Daqui a pouco, Jéssica vai falar um pouco sobre esse trabalho. Mas eu estou aqui com o amigo Rodrigo Rattier, nosso grande incentivador aí de fazer as pessoas refletirem sobre as mídias. Rodrigo, como é que vai tudo por aí? Tudo bem? Salve, Carlos. Carlos, o nosso meio século de história aí, hein, Carlos? Meio século de história, 15 anos de imprensa jovem. É um prazer a gente estar junto novamente. Vamos falar, como sempre, sobre fake news, com esse viés importantíssimo, como você disse, do WhatsApp. Essa ferramenta que se tornou indispensável. Essa ferramenta que, a princípio, era para ser só uma forma de comunicação entre duas pessoas. E é assim que o Facebook, que é o dono do WhatsApp, define o WhatsApp. Mas, com a ferramenta, com a funcionalidade de grupos, o WhatsApp se transformou em outra coisa. Uma coisa que pode ser muito interessante, como você falou, para manter esses laços de afeto, esse espaço de aconchego, como você bem trouxe. Mas, por outro lado, também se constituindo em um ambiente sem controle, Carlos. Porque, diferente de outras redes, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Instagram, em que outras pessoas podem regular o que é passado de um lado para o outro, no WhatsApp, só quem vê as mensagens é quem envia e quem recebe. É o que as pessoas falam, o WhatsApp é um serviço codificado, criptografado. Outras pessoas que não façam parte do grupo não conseguem ver. Qual que é o problema disso? Muitas das coisas mais mentirosas, muitas das peças mais violentas, preconceituosas, plenamente equivocadas, circulam primeiro no WhatsApp e, às vezes, nem vão para outras redes, ficam só naquele ambiente. Então, trazer essa ideia que você trabalha muito bem com o pessoal da imprensa jovem, de mediadores de WhatsApp, é muito importante. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é mediar um grupo de WhatsApp? O que é ser a voz da razão em um grupo de WhatsApp? Finalizo essa primeira colocação mandando um abração para a Jéssica Almeida Santos, do EduMedia, nossa parcerona aí, grande pesquisadora da área de comunicação e também dando o meu alô para os pais, estudantes e professores da nossa querida Rede Municipal de Educação, essa bandeira da educação nacional e dizer que é um prazer poder contribuir com a formação de todos e todas. Bacana! Olha, isso é muito bacana a gente poder discutir esse tema que é muito importante. Eu queria apresentar a nossa amiga Jéssica Almeida Santos, e dizer para ela que ela está aqui bem pertinho da gente, junto do coração, mas do outro lado, né? Lá em cima, na ponta do planeta, na Irlanda. Como é que vai, Jéssica? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Carlos, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês nessa live. Eu estou aqui na Irlanda, estou no frio. Aqui, apesar da primavera, são uma sensação térmica de 3 graus, por isso que não se assustem que eu estou toda aqui de casaco, mas a tecnologia nos dá essa oportunidade, né? De estar próximos, estar conectados, mesmo estando em lugares tão diferentes. E ao mesmo tempo que ela nos presenteia, né? Com tantas coisas boas, com a possibilidade de aprender, de se conectar com as pessoas que a gente ama, também tem os poréns, né? Então, acho que esse nosso papo é super válido, é super importante. Talvez nunca tenha sido tão importante, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma crise como muitos de nós nunca viveu antes, né? E a informação, ela acaba sendo o protagonista de todo esse processo, né? A informação de qualidade, a informação confiável, né? Sempre é importante lembrar, tem um estudo recente do Digital News Report, que mostra o seguinte, que no Brasil, as mídias sociais correspondem boa parte da fonte de notícia das pessoas. Então, o brasileiro utiliza a mídia social para poder ler notícia, 67% dos brasileiros. Então, isso já está quase chegando na televisão, que responde por 73%. Então, a gente precisa realmente conversar sobre a importância de tomar muito cuidado, né? com o que a gente compartilha, com o que a gente divulga, né? Sobre notícia, sobre esse processo de falar de notícia no WhatsApp. Então, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Rodrigo, é muito importante o papel de comunicadores e professores estarem juntos, né? nessa empreitada de formar a população para a alfabetização midiática e aí eu vou dizer a leitura crítica da mídia, né? Principalmente os meninos e meninas, os adolescentes e as novas gerações. E eu falo de novas gerações, não estou falando de pessoas moças, moças, assim. Eu estou falando de crianças também que cada vez mais ela já nasce, já com pouco tempo, já sabe utilizar o touch do celular para poder desenvolver aí a sua interação e a sua interação, inclusive, Jéssica, já que você falou nesse ponto que é importante das mídias sociais, ela se relaciona com as mídias sociais. Acaba usando o YouTube, daqui a pouco está, né, resolvendo a questão da comunicação com o outro ou com a outra criança, né? Acessando o WhatsApp. Rodrigo, eu queria que você você contasse um pouco de como é que essa tal da formação para a leitura crítica, ela começa, pode chegar nessas crianças, nesses adolescentes e aí começar a chegar nas famílias. Perfeito, Carlos. Eu diria o seguinte, a leitura crítica, ela precisa realmente muito dessa parceria da escola, então eu vou me direcionar especificamente aos educadores e educadoras, porque é apenas na escola, não sei se a Jéssica vai concordar comigo, que a leitura crítica para a mídia vai ganhar uma escala, ou seja, ela vai conseguir atingir uma grande parcela da população. Existem muitas iniciativas, né, espalhadas aí pelo Brasil, por exemplo, o Vasa Falcione é uma delas, o Edu Média é outra delas, a gente conversou com a Patrícia Blanco do EducaMedia na semana passada que faz um trabalho belíssimo, mas o nosso alcance é um alcance reduzido, o alcance da escola é gigantesco, então boa parte da nossa população, felizmente a gente tem, sobretudo no fundamental, a quase universalização do ensino, boa parte da população passa pelos bancos da escola, então essa formação para a leitura crítica é fundamental, e é fundamental que seja feita na escola porque ela vai atingir muita gente, eu começaria dizendo o seguinte, a leitura crítica ela se compõe de três competências principais, a primeira é a que a gente chama de alfabetização midiática, que é você estar familiarizado com essas habilidades que você mencionou, então é uma coisa que os nativos digitais já têm, sabem operar os dispositivos de touch, screen, quem tem filho pequeno sabe disso, mal você vai ver seu filho já está gravando vídeo, editando, fazendo coisas que você nem imaginava como fazer por conta própria, isso é, vamos dizer, uma competência mais técnica, o que eu diria que o educador talvez não precise olhar com tanta força para isso, porque para as novas gerações é uma coisa que já vai vir meio que instalado de fábrica, certo? A gente vai aprender, a gente aprende muito com as novas gerações em relação à alfabetização midiática. A segunda competência me parece fundamental à postura do educador e da educadora, que é o que a gente chama de maturidade diante da mídia, que é a hora de saber ligar e desligar os aparelhos, certo? Então, quando a gente tem um negocinho desse aqui na nossa mão, um celular, que acabou se tornando uma extensão do nosso corpo, é fundamental que os professores consigam mostrar os benefícios, mas também as dificuldades de um consumo que não seja um consumo equilibrado. Eu acho que, não sei se você vai concordar, Carlos, mas a gente passou do tempo em que a escola demonizava os meios de comunicação, falava, não assista a TV, a televisão manipula, o jornal é comprado, enfim, esse é um discurso antigo, eu acho que a gente não precisa voltar a isso porque as pessoas consomem a mídia mesmo. Agora, que é importante você ter a maturidade, saber que se você ficar 10 horas na frente de um celular, você vai ter prejuízos cognitivos, isso é outra coisa, isso precisa ser dito e precisa ser enfatizado com os nossos alunos, não de uma perspectiva denuncista, é porque a gente, quem trabalha com criança e principalmente adolescentes, a gente sabe que quando a gente fala uma coisa do tipo não faça isso, aí é que a gente provoca o efeito contrário, é no sentido do diálogo, do entendimento do que está circulando para dizer se aquilo é positivo ou negativo a partir de um debate, realmente. E a terceira competência é a competência da criticidade, aí especificamente é a leitura crítica, que é entender de onde vem as notícias, quais são os interesses que estão por trás, de entender que, por exemplo, um áudio que não é atribuído a ninguém, mas alguém vai lá no WhatsApp e fala, ó, esse aqui é o médico fulano de tal, dizendo que tudo bem sair na rua agora, tudo bem fazer o tal do isolamento vertical, só deixar as pessoas com mais de 60 anos em casa, que aquilo pode ter um interesse por trás. por que você não tem uma pessoa de carne e osso respondendo por aquela informação? Então, a leitura crítica, ela vai lidar com esse tipo de questões, de entender quem produz a informação, quais são os interesses que estão por trás e como, evidentemente, se defender, porque nesse caso, eu acho que realmente se trata disso, se defender desse tipo de manipulação, Carlos. Legal. Jéssica, já falando sobre as defesas, que eu acho que é muito importante a gente poder ter algumas dicas, algumas ideias, alguns procedimentos que a gente tem que ter para, inclusive, educar a própria família, porque a gente falou do papel da escola, a escola tem que cada vez mais aproximar a ideia da leitura crítica da mídia como um um vertor interdisciplinar, não pode ser de uma disciplina de tecnologia, nem de educomunicação, nem de português, nem de matemática, ela tem que passar por tudo ali, né, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, que tipo de dicas você poderia oferecer aí, né, para trabalhar as questões, né, da, da, da desinformação aí na educação, pelos professores, de forma interdisciplinar, por meio de projetos, por meio de engajamento das crianças e dos adolescentes. Bom, Carlos, é importante a gente lembrar, né, que a, com a nova base nacional comum curricular, né, a gente tem um novo campo, né, o campo jornalístico midiático dentro da, dentro de português, né, já previsto dentro da base, né, com orientações de como, de currículo, de como as escolas podem trabalhar essa temática. Então, a gente tem um passo importante aí, né, dado, é, o nosso currículo, o nosso novo currículo, que as escolas, né, tem que, obrigatoriamente, começar a colocar agora, é, para, para andar, né, ele já, já, já traz essa necessidade, concordo contigo, hoje, a base, ela prevê esse trabalho dentro de língua portuguesa, a gente não trabalha um assunto tão importante desse somente dentro de uma disciplina, né, ele, esse assunto precisa permear, até porque a gente tem uma riqueza de interdisciplinaridade quando a gente fala de alfabetização midiática, né, quando a gente vai discutir uma questão como desinformação, e o processo de coronavírus, por exemplo, a gente tem todas as disciplinas podendo trabalhar juntas dentro dessa temática, né, eu posso trabalhar ciências, eu posso trabalhar com língua portuguesa, eu posso trabalhar com geografia, com história, né, para poder discutir esse tema. Então, primeiro ponto, que é importante a gente, a gente reforçar isso, a BMCC, ela vem, né, com essa, com o currículo atento, né, a necessidade de se trabalhar a alfabetização midiática dentro da escola. E isso que você falou é muito importante porque a escola, em geral, transforma conhecimento em caixinhas. Isso. Você coloca o conteúdo de tal área, né, para um professor, para trabalhar dentro das quatro paredes, num espaço de 45 minutos, em que o aluno é um só, e ele vai passar quatro, cinco, seis, até sete horas, por várias caixinhas dessa. Eu imagino que usar a, 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 esse, esse, essa proposta de trabalhar desinformação, né, é, eu acho que isso pode ser um trabalho interdisciplinar de ponta, em que pode somar, né, um conteúdo só para ser trabalhado com vários professores. Aí, eu vou dizer para você que em São Paulo, por exemplo, na, na, na cidade de São Paulo, nós temos o currículo de tecnologias para aprendizagem, que também dialoga com a BMCC, e que também, ele é um marco histórico no país, de trazer também essas, essa, essa discussão sobre a, sobre a questão de trabalhar as linguagens midiáticas, sobre trabalhar até segurança na internet, entre outras coisas que, que trabalham lá. E também, na mesma cidade, cidade de São Paulo, há um núcleo, que é o chamado núcleo de educomunicação, que é o núcleo que eu coordeno, que trabalha com a formação dos professores, com diversas linguagens, e trabalha com dois aspectos importantes, a produção de mídia e a leitura crítica da mídia são dois pilares, e isso, não só para um trabalho com redes sociais, embora a gente veja muito a ideia da questão da, 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 por exemplo, da questão das fake news, desinformação, aflorar nas redes sociais, não, você pode trabalhar com um conceito muito maior, maior que é a, a leitura crítica da mídia em cima de outras linguagens, cinema, por exemplo, é uma forma muito bacana de você trabalhar essa questão da reflexão crítica da mídia, quer dizer, você vai formando, né, ou treinando, ou capacitando, seja, qual é a palavra, para que o, essa possibilidade de expressão em cima de projetos de linguagens, que os alunos podem desenvolver numa pedagogia de projeto, numa ação que vai viabilizar o encontro de vários conhecimentos, essa coisa fica mais fácil para o aluno entender, então, fazer um projeto de fake news na saúde na escola, por exemplo, pode ser uma bela campanha que pode envolver professor de ciência, professor de português, de história, de matemática, quer dizer, talvez o pulo do gato é fazer a galera entender trabalhando nessa perspectiva do encontro, né, das pessoas se encontrarem dentro do seu ponto de vista. Rodrigo, eu queria que você me contasse um pouco a respeito de questões que estão muito presentes hoje na sociedade, né, a gente entende que a educação tem um papel importante na formação dos estudantes, das novas gerações, as novas gerações, inclusive, procura até fora da escola, ela tem outros meios para poder achar a informação e isso não é ruim, é bom, né, que seja assim, mas eu queria que a minha preocupação são as famílias, né, e aí as famílias elas têm uma, têm um papel ali, né, de se juntar hoje, até mesmo quando a gente está dentro de casa com a família no churrasco, né, está todo mundo com o seu celular conversando um com o outro, dentro do grupo de família, fora do grupo de família, enfim, eu quero que você me fale um pouquinho sobre esse panorama das fake news dentro do WhatsApp, como é que é isso? Vamos lá, é um ambiente, primeiro assim, Carlos, as pesquisas que existem sobre o WhatsApp, todas elas são pesquisas que estão vendo uma pontinha do iceberg, só, a gente não sabe quantos grupos existem no WhatsApp, a gente não sabe efetivamente qual a informação que está circulando pela maior parte desses grupos, justamente pela questão da codificação, da criptografia que eu mencionei com você, o WhatsApp faz isso por boas razões, é importante que a gente diga isso, essa é uma questão de privacidade para os grupos, né, então a gente tem um grupo da família e a gente não gostaria que outras pessoas que não são da família ficassem vendo que a gente está trocando, certo? Esse é um lado bom, o lado ruim, como a gente comentou, é que os conteúdos podem ter todo tipo de enganação ali dentro, e o que a gente observa, eu faço uma pesquisa com grupos políticos da extrema direita, é que efetivamente a maior parte do conteúdo que circula pelos grupos são conteúdos ou de fake news ou conteúdos que a gente chama de hiperpartidários, que são conteúdos cujos interesses atendem diretamente a determinados atores políticos, então, o que eu diria, a primeira coisa para o conteúdo no WhatsApp, para qualquer grupo, pode ser o grupo, cara, dos seus amigos de infância, pode ser o grupo dos professores que você trabalha junto, professores e professores que você trabalha junto, mas pela natureza da plataforma, eu diria que o primeiro conselho é desconfie, desconfie sempre, porque essa não é uma plataforma favorável para divulgação de conteúdo jornalístico, muita gente se informa assim por lá, né? Oi, minha filhinha, ó, de novo, a gente chegou. Oi! Tá vendo? Essa coisa do home office faz com que a gente estreite as relações e fique próximo das famílias, né? A Luísa, ela, tá vendo? Já vindo lá uma bronca aqui, você tá vendo como são as novas gerações, ela fez um cartãozinho para a minha esposa e eu deixei um lugar que a minha esposa podia ver, né, gente? Então, esse diálogo é muito importante, né? A gente toma bronca também, né, Carlos? Não ficar só nessa posição de faça isso, faça aquilo, não funciona, né? Eu acho que não funciona. Eu tava falando sobre a questão da desconfiança, né? O WhatsApp, em primeiro lugar, é um lugar que a gente não consegue ver o conteúdo, então é sempre bom desconfiar, por mais que a gente goste das pessoas que estão enviando as coisas pra gente e também por uma outra razão muito importante, como que a gente combate fake news enquanto pessoa física? Conferindo, certo? Então, eu vou pegar ali um título de matéria, vou jogar no Google pra ver se aquilo apareceu em algum veículo sério. Muitas vezes, no WhatsApp, eu não consigo fazer isso. Muita gente tem aquele plano de dados bem básico que trava qualquer coisa de internet, mas que te possibilita continuar no WhatsApp e no Facebook. Isso impede um comportamento importantíssimo que é o da checagem, certo? Então, muitas vezes eu tô no WhatsApp e eu falo, cara, fiquei com a pulga atrás da orelha com essa informação, mas eu não posso sair pra checar porque meu plano de dados não permite. Essa é a realidade, agora me dirigindo aos educadores e educadoras, muitas vezes da gente e muito mais ainda dos nossos alunos e alunas e famílias, né? Então, entender e acho que o aconselhamento tem que ser nesse sentido pras pessoas de realmente usar o WhatsApp para comunicação, não para se informar, porque é difícil você ter essa capacidade de conferir se o que tá ali é verdade ou não, Carlos. Essa seria a primeira dica, a gente pode seguir falando adiante aí. Eu queria aproveitar e ouvir a Jéssica, né? Sobre essas questões das dicas que a gente precisa poderia se ligar aí na hora de conferir alguma informação no WhatsApp. Bom, o Rodrigo colocou um ponto importantíssimo, né? É nesse processo de checagem, né? Se a gente não tem oportunidade de ter uma conexão à internet para poder checar, guarda para você, né? Segura, né? Eu sei que é irresistível, o ato de compartilhar é um ato irresistível e muitas vezes a gente só quer compartilhar uma informação porque a gente se preocupa com o outro, né? O ato de compartilhar muitas vezes ainda mais essa temática de temas relacionados à saúde, né? Que a gente vem enfrentando agora, né? Você quer compartilhar com as pessoas, com a sua família porque você se preocupa, você está com medo, você está preocupado. Então, se existe a possibilidade de curar coronavírus tomando vitamina C, você quer que as pessoas que você ama saibam daquilo, né? Então, tudo que está relacionado a essa lógica de compartilhamento de notícias falsas, tem um fundo emocional, psicológico, comportamental muito forte, né? E muito delicado. Então, a gente fala muito sobre a importância da educação nesse processo e realmente a educação é fundamental, né? Mas tem um lado aí e tem estudos acontecendo e são estudos interdisciplinares com psicólogos, neurolinguistas, enfim, com várias áreas para poder entender esse processo. Porque tem um outro lado também. Tem um lado que mesmo a pessoa, e aí isso acontece demais, né? Nesses grupos políticos, né? Conforme as pesquisas do Rodrigo. Mesmo sabendo que aquilo é falso, que aquela informação é falsa, você passa para frente, você compartilha porque está de acordo com o que você acredita ou com o que você quer acreditar. Então, acho que é importante pontuar aqui esse lado psicológico, comportamental e delicado do ser humano, que está por trás também dessa disseminação de notícias falsas. Então, mas, o que é importante? A gente segurar o dedinho, né? Se está em dúvida, se não tem oportunidade de checar, guarda lá. Deixa, vai ficar tudo bem. Você vai ter oportunidade em algum momento de checar se realmente aquela informação é verdadeira ou não. e mais do que nunca, mais do que nunca mesmo, a gente precisa valorizar a ciência, a gente precisa valorizar informação que vem de lugares confiáveis. Muito do que a gente vem enfrentando hoje em dia é porque a gente sofre uma séria crise de confiança nas instituições. A gente sempre sofreu crise de confiança na classe política, por exemplo. mas nunca foi tão forte a crise de desconfiança no jornalismo e na ciência como a gente está enfrentando hoje em dia. E tudo isso contribui para que a desinformação, para que fake news se dissemine rapidamente. Porque muitas vezes as pessoas, por desconfiar da ciência, por desconfiar do que está escrito nas matérias jornalísticas, as pessoas acabam compartilhando o vídeo no YouTube que sabe-se lá de Deus quem que gravou aquilo dizendo que é médico. Enfim, então, eu pontuo aqui, reforço, isso, a importância da gente voltar a investir na construção da confiança na ciência, no jornalismo e na informação de credibilidade, de qualidade. E se não tem a oportunidade de checar, por mais que aquela informação, por mais que você queira que aquela informação seja verdadeira, guarda para você. Guarda para você porque aquilo ali pode causar um dano muito sério na vida de outra pessoa. A gente está tratando aqui de um assunto sério, de responsabilidade mesmo. Pode parecer algo inocente compartilhar uma informação, mas não é. Então, acho que é bacana também a gente trazer esses pontos. Engraçado que o que você está dizendo me fez pensar em histórias aí que, por conta das redes sociais, houve até morte, um caso da moça lá em Cubatão que foi espancada por morte. Além de ter acontecido toda a questão de, vamos dizer assim, de fake news, usando as redes sociais, expondo ela, também o papel da justiça pelas próprias mãos também viralizou e depois se descobriu que não tinha nada a ver. então, a minha preocupação aí é assim, cara, quem seria, né, as pessoas que a gente poderia dizer como mediadores dessas pessoas que estão em casa? Porque, hoje em dia, a gente tem, na verdade, nossos estudantes como as pessoas mais importantes no seio da família, porque eles estão na escola, ele tem acesso a informação, ele tem acesso a conhecimento, se o professor desenvolve um trabalho, ele vai ter uma bagagem e esse estudante, seja criança, seja adolescente, queria perguntar para vocês o que você acha sobre o papel deles como mediador dentro da família para discutir as questões das fake news aí, sobretudo dentro do grupo de família, porque quando um avô fala uma coisa ou compartilha uma coisa que ele acredita que é, quem é que vai brigar, né? é o meu avô que está falando, entendeu? Mas como é que a gente pode imaginar esse estudante como um mediador aí nessa família para discutir, para interagir, para informar e para formar a família em relação à desinformação? Pode falar um pouquinho, Rodrigo, sobre isso? Posso sim, acho que você já falou muito bem, estou de pleno acordo com você, que os estudantes têm um lugar central, têm um papel importantíssimo por estarem na escola, a escola é que pode propiciar esse conhecimento crítico atualizado, dialógico, debatido, né, Carlos? Em que os estudantes se sintam construtores também desse conhecimento, de não ter ninguém falando de cima para baixo, né? Eles também são competentes em relação à mídia, como a gente já comentou um pouco. E eu acho que está na mão de cada educador e cada educadora empoderar os seus alunos e alunos, né? Esse verbo está talvez um pouco desgastado, mas eu acho que ele serve aqui para a nossa conversa, né? Empoderar como mediadores, como pessoas que são, eu posso até usar essa expressão, não sei se a Jéssica vai concordar comigo, mas especialistas em mídia, em um certo sentido, né? Possuam essas competências, então, por exemplo, ensinando a desconfiar, a gente já vai sugerir que essa ideia da desconfiança seja transferida para os grupos de família. Então, como que isso pode ser feito? Vamos aliar duas coisas, vamos pensar em duas coisas. O professor pode trabalhar a ideia da desconfiança com a comunicação não violenta. Então, o avô que você mencionou mandou uma fake news ali, certo? O neto, que é estudante da rede municipal de São Paulo, pode chegar e falar, avô, bacana, qual que é a fonte dessa informação? Então, ajudar fazendo perguntas para a própria pessoa também poder se educar. A gente sabe, pelo método socrático, por exemplo, o poder das perguntas para as próprias pessoas encontrarem as suas verdades, né? Vô, qual que é a fonte dessa informação? Por que será que esse cardzinho aí que o senhor mandou para mim não está assinado? Não deveria ter alguém assinando para se responsabilizar pelo que está escrito? Vô, o senhor me mandou um vídeo. qual que é a data desse vídeo? Quem será que filmou e por que que foi filmado? Então, eu acho que o papel do mediador, obviamente tem, a gente pode falar também depois disso, o momento de chegar e dar um toque, falar, ó, isso aqui é mentira, né? mas existe um outro papel que é um papel mais light, calcado na comunicação não violenta mesmo, então, esse parentesco entre comunicação e educação vai se fazer ali também, né? Porque esse mediador, ele está trazendo uma competência sobre a comunicação, mas pelo olhar da educação, então, ele está levando as próprias pessoas a refletirem, a aprenderem, e se for um círculo virtuoso, a melhorar a qualidade da comunicação que circula naquele grupo. Então, essa é uma ideia que me ocorre aí a partir dessa troca que a gente está tendo, Carlos e Jéssica. Eu queria aproveitar, Rodrigo, e Jéssica, dizer que nós temos aqui um grupo participante aqui do nosso, da nossa live aqui no canal Vaza Falciane, né? E a Lucilene Varandas, que será uma das palestrantes aí, né? Ela que tem aí um trabalho muito, significativo nas escolas da rede municipal de ensino, inspirador, inclusive, que inspirou a gente a desenvolver um curso chamado Imprensa Jovem Online, é um curso à distância com professores e estudantes juntos, olha, que coisa legal, professores e estudantes juntos fazendo, estudando junto, né? À distância, construindo projeto, e num dos temas que foi o primeiro que a gente começou a trabalhar, isso há dois anos atrás, ela trouxe aí a contribuição para a leitura crítica da mídia, e ela que trabalha com o projeto, nós vamos, gente, nós vamos conhecer essa moça amanhã, amanhã não, não sei, ainda vou ver a programação, mas não perco, é imperdível esse encontro, ela está dizendo o seguinte, fazer boas perguntas, na verdade, essa é a tônica, às vezes, de uma escola que forma um aluno também, para produzir, mas para fazer boas perguntas, o Imprensa Jovem, que é esse projeto que trabalha com jovens repórteres, né? Que criam notícia, que faz a cobertura, que socializa, pontos de vista deles, tem como uma moeda forte, não é a tecnologia, é produzir perguntas, então a gente precisa formar os estudantes para fazer perguntas, porque uma boa pergunta sempre ajuda demais. Jéssica, qual seria o papel, então, dos estudantes na questão de criar, aí vamos falar do aluno que cria mídia, como é que você enxerga o papel do aluno que cria mídia para poder socializar dentro dos grupos, da rede social, dos espaços onde eles se interagem, mas também a família se interagem. Eu falo isso porque eu quero lembrar que nós tivemos uma escola, se eu não me engano, a Educação Infantil, Capitão Alberto, que produziu um vídeo lindo demais que fala da fake news da saúde, e a gente estava com o problema das crianças não tomar vacina porque os pais acreditavam em outros, né? Religiosos, políticos, gente que não entende da importância da questão da vacina, dizendo, não, não toma vacina, que isso faz mal. aí foi a criança que criou uma, 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 um videozinho, ele entrevistando o médico, ele explicando o que é fake news e ele falando da importância da vacina, e isso bombou. Então, seria essa a estratégia os grupos estudantes criarem produtos para engajar, emocionar, e fazer os mais adultos refletirem sobre isso? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente jamais deve subestimar o talento e a capacidade dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, como o Rodrigo bem disse, como eles já nascem muito íntimos da tecnologia, já nascem em touch, essa é a geração touch, a gente tem que investir realmente mais tempo nesse processo de, primeiro, eles analisarem e conseguirem avaliar de forma crítica aquilo que eles recebem como informação, e paralelamente a isso, que o estudante seja capaz de produzir conteúdos de forma responsável. Quando eu digo isso, a gente não tem dúvida nenhuma de que o jovem ele domina as ferramentas, ele domina Instagram, TikTok, enfim, muito melhor do que a gente, é algo familiar para eles. O que o educador, como mediador, tem aí um papel importante, é como inspirar esse estudante a usar essas ferramentas para que realmente elas possam ser, enfim, utilizadas como algo que possa ser importante nesse processo de multiplicar para as famílias. Genial, genial isso que as crianças fizeram, porque quando o adulto ele se vê questionado por uma criança ou por um adolescente, ele para para pensar, porque tem uma pesquisa recente até na Europa que mostra que famílias começaram a mudar o comportamento em relação ao meio ambiente depois que crianças começaram a questionar sobre reciclagem, sobre aquecimento global, né, então tem um estudo recente que mostra isso. Então, sabemos que eles são capazes, que eles dominam as tecnologias, que eles sabem como fazer e fazem bem, né, então o que eles precisam? De ferramentas, né, de um embasamento às vezes teórico, mas que não seja um teórico chato, né, é muito gostoso trabalhar com mídia, né, porque a mídia está presente na vida desses meninos desde quando eles nascem absolutamente tudo, né, então aí vai um desafio para o professor, eu sei que é difícil porque os professores estão cheios de desafios ultimamente, né, cheios de desafios, mas cabe aí um desafio para o professor, é como instigar esse estudante a enxergar na mídia, né, algo que o mova, que mova esse aluno, que mova esse estudante a produzir conteúdos que sejam realmente relevantes, que vão além, né, dos stories que narram o que está acontecendo ali na sua vida íntima, né, mas que possam realmente fazer diferença, né, que possam ser o vídeo aí das crianças convencendo os pais de que é importante tomar vacina, genial, amei esse projeto. Que legal, e aí eu acho que, aí eu falo que o papel da educomunicação também é bacana quando forma para a produção de mídia e em diversos suportes, porque você pode imaginar, por exemplo, que se produz vídeo, mas pode se produzir, por exemplo, uma página de Instagram educomunicativo com propostas de interação, de campanha, o que mais? Você pode ter filmes de minuto, né, fazer produções de curtas para colocar no TikTok ou em outras plataformas que existem por aí, quer dizer, acho que eu penso que a ideia é incluir os estudantes nessa discussão, porque tem muita coisa que eles sabem mais do que a gente como professor, né, vivido, mas que tem aí algumas defasagens das coisas mais atuais, né, nós estamos sofrendo aqui o país inteiro, talvez o mundo inteiro esteja sofrendo com essa volta às aulas com a necessidade de poder lidar com tecnologia para poder dialogar, fazer o que nós estamos fazendo aqui. E eles já fazem isso com muita facilidade, né, com outras ferramentas, com ferramentas até mais simples. Então, esses estudantes têm voz, eles têm força para poder nos dar bons caminhos para poder sair dessas ratoeiras, né. Bom, para falar em ratoeiras, a gente tem como desarmá-las, né, e eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho que vocês desenvolvem, Rodrigo Rattier está aí com a nossa parceria com o Vaza Falciane, né, um espaço muito bacana que recebeu aí e tem recebido professores, alunos de diversos lugares, queria que você falasse um pouquinho, Jéssica, queria que você falasse do seu trabalho bacana, tem um site EducaMedia, é isso? EducaMedia, é isso? EduMedia. EduMedia, desculpa. Imagina. Estou misturando com Educom, né, não sei, parece que eu estou... Mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho, que o trabalho de vocês contribui para esse tema que a gente está discutindo. Você pode começar, Rodrigo, falar um pouco sobre o... Vamos lá, deixa eu trazer duas coisinhas que ouvindo vocês, né, é sempre muito bom ouvir a Jéssica, ela tem os exemplos de comunicação comparada aí, e eu fiquei pensando que é super pertinente a ideia que você trouxe, Jéssica, da importância das crianças e jovens para a conscientização ambiental. Eu e o Carlos, que já somos um pouco mais velhos, né, a gente vai lembrar... E Santista, hein? Eu vi que você é Santista também. Aqui, aqui, pô, é difícil quando encontra Santista, quando encontra dor, ele vai lá, porra do céu. Mas você vê que a faixa etária está um pouco já, né, Carlos? Pois é. Vamos deixar em off, vamos deixar em off. Mas na nossa época de escola, a questão ambiental estava começando a se colocar. E eu não tenho dúvida que efetivamente hoje a questão ambiental ela é uma questão que tirando alguns desmiolados, ela é uma questão absolutamente consensual por causa da escola. Por causa da escola. A importância da escola que tomou a defesa da ecologia, que ampliou a noção de meio ambiente para diversas áreas da vida humana, trouxe essa consciência que para mim hoje é uma consciência absolutamente espalhada. né, então eu vejo dessa maneira. Achei muito boa essa sua colocação. E acho que em segundo lugar, Carlos, mandar um abraço mesmo a cada educador e cada educadora que está tendo que enfrentar esse desafio da tecnologia, das aulas online. Eu sou educador também, dou aula no ensino superior, estou com o desafio online desde o dia 13 de março, que foi quando as aulas foram interrompidas. Não é fácil realmente, então dizer mesmo uma palavra de incentivo para a gente seguir em frente, existe o acúmulo de jornada, eu e a minha esposa estamos com jornada tripla aqui, tentando conjugar o trabalho com a casa, com os filhos, né, eu acho que é importante que estejamos juntos e apoiando uns aos outros para que a gente esteja forte nesse momento. O Vasa Falciane, aí chegando à pergunta que você me faz, é o nosso curso online contra desinformação e fake news, ele é hoje a maior iniciativa de educomunicação na internet brasileira, então isso para a gente é um motivo de grande orgulho, a gente tem um site que é o vasafalciane.com que está sendo acessado nesse momento por vários professores e professoras da Secretaria Municipal de Educação, mas ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Se você tiver um login do Facebook, você pode fazer o curso inteiro, se você não tiver, não se preocupe, você pode acessar todos os conteúdos também, apenas sem a certificação, quem quiser a certificação precisa ter o login do Facebook. A gente tem uma comunidade muito ativa também no Facebook com 120 mil fãs, então, de fato, é a maior que nós temos no Brasil, quem toca essa comunidade com conteúdos inéditos todo dia, é o nosso homem maravilha dos bastidores, que é o Alexandre de Mello, que está fazendo essa live acontecer, um abraço para o Alê. Grande Alexandre. Obrigado. Isso aí, olha aí, falou aí a voz da... Não sei se deu para ouvir, mas a gente ouviu aqui o... Como é que fala? Big Boss. Big Boss. É o ponto, é o ponto. É o ponto, é o ponto, está falando aqui. E é isso, a gente está sempre aberto para trocar ideias, e se tudo der certo, se tudo der certo, Carlos, a gente vai ter brevemente um capítulo só sobre coronavírus, situação que a gente vive e que a gente sabe que a questão da desinformação está impactando fortemente, infelizmente, no lado negativo. Maravilha. Ótimo. Jéssica, conte um pouco lá do seu trabalho. Eu queria saber uma curiosidade antes de você falar, é assim, esse tema que a gente está discutindo aqui, ele é um desafio aí na Irlanda, na Europa também, acontece tudo isso que acontece aqui, acontece aí? Bom, eu estava até agora há pouco lendo o relatório, tem um ranking, né, feito por uma universidade aqui na Europa que chama Media Literacy Index, né, como se fosse educação, é um índice para poder avaliar o nível de educação midiática de 35 países europeus, né, então, a Universidade Sofia que criou esse ranking em 2017, exatamente preocupada com toda a onda de desinformação, né, quando a pós-verdade, né, foi eleita a palavra do ano, né, então eles queriam entender como que os países europeus estavam se eles estavam preparados para poder lidar com tudo isso. E esse ranking, rapidamente, ele é muito bacana, porque ele é pautado em quatro critérios, né, então ele é pautado no critério de educação, né, então eles utilizam notas do PISA, ele é pautado em índices de confiança, né, nas instituições que são comuns, que são comuns, né, aqui na Europa, é confiança na liberdade de imprensa, é um terceiro item, né, e tem um outro item de participação cívica, são quatro critérios, então eles avaliam, utilizam, fazem as contas, avaliam esses critérios, e aqui na Europa, no topo desse ranking, né, pelo terceiro ano consecutivo, está a Finlândia, e é engraçado como as coisas, elas estão interligadas, né, quanto mais alto estão os países, né, nesse ranking de mídia literacy, menos índices de corrupção eles têm, né, mais alta é a confiança no jornalismo, mais alta é a confiança na ciência, né, então, para responder sua pergunta, Carlos, que aqui na Irlanda está em sexto lugar nesse ranking, então, os países europeus, eles, muitos sofreram bastante, ainda sofrem com a desinformação, né, a gente teve problemas na eleição da França, né, recentemente, com a desinformação, mas, por exemplo, a Alemanha, ela tomou medidas drásticas, né, na Alemanha, ela tem um, ela fez com que Facebook, com que YouTube, enfim, fossem obrigados a retirar do ar em até 24 horas conteúdos de ódio, incitação ao ódio, ou que fossem falsos, né, com multas sendo aplicadas, multas altíssimas, né, às plataformas digitais, então, no começo, isso pareceu ser uma medida drástica, que ia interferir na liberdade de expressão, mas, estava olhando recentemente que já estão vendo que isso está sendo benéfico, a própria população, né, está, está contribuindo, né, notificando o Facebook que aquele conteúdo é falso e participando desse processo, né, então, a, obviamente, a gente tem grandes problemas, né, em vários países que estão lá, que esse índice mostra, né, Macedônia, Turquia, quem está lá embaixo, né, e tem maiores índices de corrupção, a índice de educação não são tão bons assim, sofrem muito, tá, é, bom, eu pesquiso, né, a área, essa área de educação midiática, de desinformação, desde 2017, quando eu comecei meu metrado, a gente ainda começava a falar de fake news aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, a gente teve o exemplo do Donald Trump, e a gente não aprendeu absolutamente nada aqui no Brasil, porque um ano depois, a gente estava fazendo a mesma coisa e pior, né, e, e eu sempre trabalhei na área de educação, então no mestrado eu quis juntar as duas coisas, né, o jornalismo e a educação, então eu venho nesse tempo aí fazendo pesquisas, estudando, e tentando entender um pouco sobre esse universo de desinformação, e a importância da educação, pra gente poder, é, é, melhorar em relação a isso, eu criei o www.edumedia.com.br, como uma continuidade, né, do meu mestrado, pra continuar atenta a esse universo, é, então, eu tô sempre ligada em pesquisas, estudos, notícias relacionadas ao tema, então é um espaço que eu, que eu uso pra poder, é, trazer realmente esse universo, né, porque é um assunto ainda, como o Rodrigo falou, a gente tem iniciativas maravilhosas, como o Imprensa Jovem, o Vaza Fossiani, o Educa Mídia, ONGs que já fazem trabalhos de educação, há muitos anos no Brasil, né, mas o que a gente precisa realmente é, é firmar a educação midiática, como uma ação pedagógica, cultural e política, né, precisa realmente ser algo oficial, precisa ser algo, ah, regulamentado, né, a gente precisa ter uma formação pro professor saber fazer isso realmente, né, não ser algo que ele sozinho tenha que buscar, né, por esse conhecimento, então, é isso, são os desafios aí que a gente vem vivendo, né, nessa área. O que é bacana é saber que a gente tem muita gente fazendo, né, as suas contribuições pro mundo, né, com relação à questão da desinformação, e eu queria deixar alguns outros itens, de colegas, ou melhor, deixar algumas contribuições de outros colegas também, que tá ajudando também, empenhado na questão da formação, para a questão da desinformação, o EducaMid, a palavra aberta, é um espaço de pessoas bacanas, reúne muitos crânios e crâneas com ideias, com propostas, com designers de propostas que, meu, atende todo mundo, do professor a um profissional, a um aluno, quer dizer, esse espaço chamado EducaMid, realmente é um lugar muito, muito legal, vale a pena também, já quero mandar um abraço para a Patrícia Blanco, para a Mariana, né, e todo mundo lá do EducaMid, né, que são os nossos apoiadores também, nessa iniciativa, junto com o Rodrigo Ratier, e a galera do Vaza Falciane, né, a ABP Educom, Associação Brasileira, né, dos pesquisadores e profissionais, não sei se esse é o profissionais ou pesquisadores antes, mas Associação Brasileira dos Profissionais e Pesquisadores de Educomunicação, onde nós temos lá o professor Esmar de Oliveira Soares, o nosso grande homem da Educomunicação, qual a gente, de fato, a gente tem uma, tem um olho ali por aquele, aquele ser bacana, né, que iluminado, que traz a Educomunicação como uma proposta, também queria dizer que, aí, falando do Jabazinho nosso, o próprio programa Imprensa Jovem, o Núcleo de Educomunicação, que é o primeiro núcleo, o primeiro setor, numa educação pública, num país, que desenvolve a ideia da educação com e para a comunicação. É um projeto gigante, né, estamos aí, a última contagem de projetos, relata aí, de 417 escolas de educação infantil ao ensino médio, inclusive, com as aldeias indígenas, com alunos de EMEBs, que é a escola de educação surda, também participando desse movimento, aí, 12 mil estudantes fazendo parte do Imprensa Jovem, e aí, claro, aonde é que eu acho essas informações? Bom, a gente vai deixar esses links, todos aí, na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar, inclusive, o site da Jéssica, já vai estar no espaço do Vaza Falciano, então, vai ficar fácil, mas, mesmo assim, a gente vai colocar, porque vai que a gente vai compartilhar com muita gente, né, Rodrigo? Para poder acessar, mas é o que é legal, é que vocês, que estão nos assistindo, podem encontrar pessoas iluminadas para poder discutir isso e levar isso para as escolas, né, independente de escola pública e particular, todo mundo tem que pegar a mão do outro e andar junto com isso aí, tá? Eu estou olhando aqui os comentários do nosso YouTube, né, e a gente está vendo muita gente aqui participando, agradecendo, dando oi, nós temos a Ana Paula Basto, a Aline, a Fátima Lima, a Cláudia Rodrigues, o Jonathan Henrique, o que mais que a gente tem aqui? O Saulo, Custódio Pereira, né, a Rosimar Sabino, o que mais que nós temos aqui? A Sandra Leite, vários outros que estão acompanhando, a gente quer agradecer, tá, a participação, tem a Helenita, é, é isso, a Joelita, lá do interior de São Paulo, lá de Lins, que está fazendo um trabalho também bacana, Joelita, inspira a galera aí, faz a galera aí também entrar nessa onda também, aí eu já falei alguns contatos, vaza a falsinha nenhum, converse com Jéssica também, para poder ajudar o interior a ter essa coisa aí da comunicação. Então, gente, a gente está aí finalizando esse encontro que foi fantástico, lembra vocês que estão nos assistindo que semana que vem vamos ter mais um encontro de bate-papo, você lembra quem é que vai estar aí no próximo, Rodrigo? Pode dar a deixa aí, fazer o nosso, nossa deixa aí para o próximo encontro? Claro, o professor Bruno, da MF Enfil, vai falar sobre o Enfilmes, então, nos dois próximos encontros a gente vai ter essas celebridades, que eu trato como celebridades mesmo, que são os professores da nossa rede municipal de educação, Carlos. Ótimo. a Lucilene que interagiu com a gente hoje aí e para quem a gente manda um abraço, baita trabalho que ela faz. Legal. O professor Bruno vai trazer uma jovem também que participa desse projeto Enfilmes, que é um canal de comunicação no YouTube com milhões de acessos, com produções feitas pelos alunos e ele é super engajado em produzir conteúdo audiovisual para a comunidade. E, ó, para a comunidade chega milhões de pessoas, que bom, né? E a Lucilene Varandas vai falar um pouco dessa experiência de formação dos estudantes, como é que isso acontece na prática. É legal a gente poder ter essa prática de chão de sala de aula, de chão de escola, para mostrar que é possível. Isso aí não é nada que... Ah, não, isso aí é só... Está ali na... Vou pagando aqui em cima. Não, está embaixo também, está no dia a dia e é por isso que é legal trazer as boas práticas. Então, queria que vocês dessem as palavras finais aí para os nossos queridos que estão assistindo, que vão assistir, né? Jéssica? Quero agradecer muito pelo convite. Eu sou uma grande fã do trabalho do Vaza Falciani, do Rodrigo, do Ivan, do Sakamoto, enfim. É um trabalho que eu acompanho desde o início. Eu fui uma das primeiras a fazer o curso completo, a ter meu certificado. Eu estava no mestrado, então, ó... Aliás, reforçando a recomendação, né? É um curso leve, é um curso que todo mundo realmente deveria fazer, sabe? Como... Nem que seja só para ter esse conhecimento, para carregar esse conhecimento, porque realmente é um trabalho muito bem feito. Que eu quis estudar até no mestrado, mas aí teve um pequeno problema, porque o Ivan, né? Que é um dos fundadores, ele participou da minha qualificação. Então, aí, o meu objeto de pesquisa não podia ser, né? Do meu professor que estava na minha banca me avaliando. Enfim, teve um problema técnico aí. Mas... Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E eu sou uma dessas que acredita muito no potencial da comunicação dentro das escolas, né? E meus olhos brilham quando eu ouço projetos desse tipo. E é isso, acho que a gente precisa dar mais visibilidade, mostrar mais, para que os professores possam ver que é possível, né? É possível, sim, levar isso para a sala de aula. Os alunos são muito mais capazes, né? Do que, às vezes, a gente pensa. Esse é um ambiente familiar para eles. Então, e a gente tem muitos desafios. É um tema que deve ser trabalhado, deve ser discutido, deve ser ampliado, né? para outras áreas como filosofia, sociologia, história, né? A gente tem muitas complexidades, né? Por trás disso. Quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de política, a gente está falando de jogos de poder, a gente está falando de tecnologia, né? Então, a gente está falando de democracias que estão sofrendo como nunca, né? Por causa da desinformação. Então, é isso. Eu sou uma apaixonada por esse tema, pela pesquisa, e fico muito feliz que tem esse espaço e que tem um monte de gente ouvindo e disposta, né? A levar isso para a sala de aula. Rodrigo? Bom, Carlos e Jéssica, obrigado. Foi um prazer ouvir vocês dois. Para mim, é sempre um aprendizado. Hoje, estou feliz que deu certo essa live. Então, a gente se alfabetizou mediaticamente, né, Carlos? Quem acompanhou a epopeia da primeira live que nós não conseguimos fazer, está disponível no canal do YouTube do Vaza Falciani, quem quiser acompanhar com a Patrícia Blanco, foi um papo maravilhoso também, mas hoje a gente conseguiu fazer ao vivo. Estou muito gratificado com a nossa audiência, essa interação. E é isso que você falou mesmo, Carlos. Eu acho que quem trabalha com o Educomunicação é do chão da escola, não tem Olimpo. Está todo mundo fazendo pesquisa e pensando, mas também circulando no chão da escola e pensando junto, é tudo muito novo, nós estamos abertos a construir essas alternativas e assim que é bom, né? Isso me motiva muito a trabalhar, de saber que as coisas ainda estão todas por fazer ou muito por fazer, né? Uma última palavrinha sobre o WhatsApp. Eu acho interessante porque a gente está com esse tema hoje, né? E acho que tem a ver com o trabalho do Educomunicação como um todo. Paciência. Então, às vezes a gente quer resolver os problemas do grupo da família em um dia só e não vai ser assim, né? Paciência. Quem já tem uma... Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem uma competência midiática mais aflorada, mais desenvolvida. Você quer ampliar a sua competência. É importante dizer que talvez as outras pessoas ainda não estejam nesse nível e não tenham compreendido a centralidade que a boa comunicação, a informação de qualidade possui hoje na nossa sociedade. Então, se alguém está espalhando notícia falsa e é hora de dar um toque, chame em privado, né? Fala, ó, essa informação eu já chequei. Dá uma olhadinha aqui nesse link que está dizendo que ela é boato. Porque ninguém gosta de tomar bronca em público. Assim você consegue manter o grupo. Os grupos têm uma função. O Carlos abriu o nosso papo falando sobre esse caráter de aconchego, a afetividade dos grupos. Então, esse cuidado também na educação, essa paciência de saber que as coisas não vão mudar da noite para o dia me parece que é importante. E também é importante saber que a gente está no caminho da mudança, porque isso ajuda a gente a seguir em frente quando os tempos estão difíceis, né, gente? Jéssica, estamos te esperando aqui no Brasil quando você puder voltar, quando tudo isso passar, para a gente fazer mais coisas juntas. Carlos, estamos juntos semana que vem, meu companheiro. Um abraço. Maravilha. agradecer ao Alexandre de Mello também, que foi o nosso grande homem aqui que estruturou aí, nos deixou aqui voando, literalmente, né, aqui no nosso, na nossa live. E agradecer a vocês que nos assistiram aí, eu fico muito feliz, viu, Rodrigo, pela parceria, a Secretaria Municipal de Educação, que está aí apoiando a gente nessa proposta. E é isso. Obrigado aí pelo apoio, tá bom? E, dando os finalmentes aqui, finalizando o nosso encontro, não perca, semana que vem, confira aí a programação nas redes sociais, do Imprensa Jovem, do Educom, no Facebook, Ideias Educação, do qual a gente tem socializado muita informação por lá. Você, professor de qualquer rede, professor da rede municipal, professor ou interessado no assunto, chega junto, e olha, fique em casa, porque eu, neste momento,